Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui, a gente está aí no Devlog 8 da aula de curso de React, na verdade da aula 8, caraca, da aula 8 de curso de React, vou respirar, beleza, agora a gente vai. Eu vou te mostrar o que a gente fez nessa aula, como é que ficou e tudo mais, a galera está aqui na twitch.tv.marcobruno.dev ao vivo acompanhando esse curso, então fica o convite para você acompanhar. Apareceu na Twitch? Escreve no chat exclamação curso React, aí você consegue acompanhar toda a evolução do curso e tem todas as lives ali bonitinho, as 8 lives para você marotamente. Top? Então vamos mostrar lá o que a gente fez nessa aula aí, partiu. Aqui ó, se liga só, esqueci a vinheta, mas vai ser a vinheta mesmo. A gente configurou o Storybook, beleza, que é uma coisa muito legal, que dá para você configurar com React, dá para configurar com muita coisa mesmo. React, React, Navity, View, Wrangler, Embraer, HTML, Svelte, esses dois aqui que eu não sei o que que é. E aí se liga, a gente tem aqui ó, dois componentes que a gente adicionou. A gente adicionou esse componente aqui, mostrando na tela, que é o componente de Avatar, Avatar Fires, e a gente adicionou o Banner Fires. Ele tem um bugzinho, né, que a gente não fez o import da fonte. Então ó, aqui tem uma fonte diferente, né, então a gente tem que tratar isso aqui também, adicionar a fonte aí, para ser importada automaticamente. A gente fez um export já do CSS padrão ali, que é um reset e as variáveis de cor, mas ficou faltando aí a fonte que a gente faz na próxima aula. Vai ser bem legal, a gente fez toda a configuração do zero, sofri com várias coisas ali, vários detalhes para arrumar, mas aqui está o Storybook feito, né. No código fica muito simples de você ir adicionando novos componentes, você usa o próprio componente que você já tem no seu projeto, então o Storybook fica adicionado junto ao seu projeto, é bem simples mesmo. E aí você pode importar esse componente, tá vendo? E usar aqui, normalmente, você faz um export default, esse export default, o Storybook, ele vai usar aí para saber o nome e qual é o componente em si. E depois aqui, ó, você põe como você usa, e você pode ter variações no seu componente. Se eu quisesse fazer uma outra variação aqui, eu só adicionaria mais um aqui, aí eu falaria que é o coisado, por exemplo, obviamente isso aqui não vai ficar, né, mas aí é o coisado, e se você voltar aqui, ó, tem o coisado e tem o default. Se você tivesse dois tipos diferentes, que passam uma props, mudam alguma coisa, você poderia até aqui, sem problema nenhum, ter variações no seu próprio componente do Avatar Fires. Como a gente não tem, nesse caso, eu não tenho um coisado, e não, só tem o default ali, que eu deixei, que é o padrão. Bacana? O banner é a mesma coisa, só tem um, e tem vários plugins que dá para você instalar, aqui tem esse plugin que é dos actions, aqui que você pode ver as ações que estão acontecendo, que vem por padrão. Eu quero evoluir mais na próxima aula, instalando mais plugins, arrumando a fonte, entendendo um pouquinho mais do Storybook. Eu vou investir um pouquinho mais nele, provavelmente mais uma aula aí, que eu acho bem bacana, o Storybook para organizar os seus componentes. Tem um valor muito grande para uma pessoa nova que está entrando no time, ou uma troca de conhecimento entre as pessoas do próprio time, né, ou de times paralelos, né, você trabalha em uma empresa que tem dois, três times de front-end, cada um em um produto, e você quer manter uma mesma componentização entre os três times, porque eles tratam de um mesmo produto, né, que trabalham separados, produtos separados, né, e aí, mas não, mas o layout é igual. Tem muito comum isso em várias empresas, o pessoal chama isso de squad e tudo mais, veio até aqui da onde eu moro, da Suécia, da empresa chamada Spotify, sistema de squad. Então tem toda essa estrutura bem legal aí, que dá para você trabalhar com times. Então é bem importante o Storybook, muito usado em muitos projetos, muito. Está aí para você conhecer, beleza? Deixa eu te dar um tchau. Então é isso que eu queria mostrar, muito obrigado aí, se você quiser acompanhar todas as aulas, apareça na twitch.tv barra marca do Nudev para acompanhar o que eu estou fazendo e trocar conhecimento com a comunidade. Valeu, muito obrigado e até o próximo Devlog. Falou, tchau, tchau. Gololó Tchau, tchau.